Música Obrigado ao E-commerce Brasil pelo convite. Agradeço aqui a presença dos convidados, Manuela, Paulo, Fernando e Maurício. Eu vou iniciar fazendo... A gente está aqui para falar sobre o futuro das categorias de e-commerce. E, por mais variado que sejam os nossos convidados, eu vou tentar fazer perguntas que ajudem a todos. Acredito que sejam dúvidas comuns. Falando sobre o futuro das categorias, uma dúvida que eu particularmente tenho é como o pessoal prepara a atualização do mix das lojas. Se isso acontece de forma natural, no bate-papo com os fornecedores, se isso é feito através de um processo mais sistematizado. Eu queria começar com o Maurício da Arezzo. Por favor, Maurício. Legal. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite aqui para estar no evento. Bom, no nosso caso aqui, falando de chutes, existe um trabalho muito estruturado, porque eu estou falando de uma marca de calçado, no segmento fashion, onde eu tenho toda uma estruturação de coleções. Então, eu tenho tantas coleções de verão, quanto coleções de inverno. Eu tenho todo um planejamento anual. E aí, com certeza, existe um grande trabalho de pesquisa e desenvolvimento para garantir que a gente consiga criar a melhor coleção, a coleção com a maior diversidade possível. Uma das coisas que tem ajudado muito recentemente, e tem dois fatores muito interessantes. Um deles é que dentro da nossa sede, em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, existe uma fábrica de modelagem. Então, a gente consegue produzir pequenas quantidades de qualquer produto para testar. Para fazer protótipos, testar conceito, testar produtos, testar possibilidades. Outro fator muito interessante, que nós abrimos uma loja em Nova Iorque, este ano, em setembro, e, com isso, nós conseguimos pegar muito feedback real-time lá. Então, Nova Iorque está em uma estação, nós estamos em outra. Então, eu consigo prever e entender a aceitação de alguns produtos no universo norte-americano, e eu consigo trazer para o Brasil. E vice-versa. Então, tem se mostrado muito interessante ter uma loja fora do Brasil nesse trabalho de organização, preparação do nosso mix de produtos. Bacana, bacana. Agora, eu queria passar a pergunta para o Paulo. O Paulo tem um modelo de negócio um pouco diferente. Eu queria que você discorresse rapidamente sobre o teu negócio e explicasse para a gente como é que você trabalha o seu mix de produtos, suas categorias, enfim. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer também o E-Commerce Brasil convite. O meu modelo de negócio talvez seja o mais diferente aqui em relação aos que já foram apresentados em dois quesitos. Primeiro, por se tratar do ramo erótico, que é um ramo meio que à margem do padrão. Eu sou aquele cara que, na hora que pergunta o que você faz, e eu respondo àquele cara que está lá no cantinho e vira e fala O quê? O quê? O que você faz? Justamente. Então, por natureza, ele já é um ramo um pouco diferenciado. E segundo, o modelo de negócio. Porque o nosso modelo, ele é um B2B2C. porque é um modelo de venda direta. Acredito que todo mundo aqui conhece a Natura, a Avon, o Jequiti. É esse modelo de venda porta a porta, o modelo de catálogo. Então, eu vendo para um CPF que vai revender esse produto. Então, esse é o modelo. Na questão das categorias, a gente ouve sim o feedback do nosso cliente, e a gente chama o nosso cliente de consultora e consultores, porque eles prestam esse serviço junto ao consumidor final. Essa categoria, ela cresce de acordo com o feedback que é dado por eles. Apesar que o nosso segmento, ele é bem fechado, já está bem caracterizado, já há determinados produtos. E, diferente de alguns outros setores, é complicado. Mais cedo, eu ouvi uma palestra aqui onde a loja de livro queria vender fralda. E, até então, acho que dá para aceitar. Mas, imagina uma loja de produtos eróticos vender fralda. Então, no meu caso, tem algumas peculiaridades que têm que ser respeitadas. Tem um cross-selling aí que pode ser feito, mas dá para imaginar N coisas de produtos correlacionados ao ramo erótico. Justamente. Bom, quando você fala de uma loja de livros, dependendo do tamanho dela, é até uma pergunta que está aqui no painel, mas, quando você fala de uma loja de livros querer vender fralda, é normal o grande varejista ampliar o seu mix. Mas, quando você é um varejista de nicho, talvez, a gente leve o nicho para uma parceria com o grande varejista. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Esse é um modelo já bem conhecido nos Estados Unidos, que é o Marketplace, que são varejistas de nicho vendendo os seus produtos dentro de grandes e-commerce. Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso. Eu queria começar com a Manoela falando um pouquinho sobre como ela enxerga a Marketplace, oportunidades, enfim. Boa tarde a todos. Obrigada, Viviane, e-commerce Brasil, pelo convite também para a gente estar aqui hoje. Oportunidade do serviço também falar um pouco sobre o e-commerce. Em termos de Marketplace, eu particularmente enxergo com bons olhos. Eu acho que tem coisas bem legais para ser feitas. Eu acho que é uma oportunidade de aproveitar as sinergias de mercados consolidados e abrir portas para empresas menores, empresas que querem fazer cross-sell sem necessariamente ampliar o seu próprio estoque, sem arcar com esse ônus. até porque o nicho é uma tendência, mesmo para a gente que está em um mercado de airline, que vê que o que mais acontece é a consolidação dos grandes players. Embora os mercados estejam se consolidando, a gente entende que os produtos, eles ainda sim têm espaço para o nicho. A gente mesmo tem, dentro da plataforma Atan, uma venda corporativa, onde a gente vende direto para CNPJs com condições específicas, descontos. A gente vê agências fazendo isso e ganhando bastante. Eu acho que tem muita oportunidade em agências online de nicho, meta-buscadores de nicho, pequenas agências online começando a trabalhar. Porque, para a gente, um voo que é vendido no curto prazo para um cliente corporativo, ele é um produto completamente diferente de um voo vendido para daqui a 60, 90 dias, que a gente sabe que é um cliente do lazer, que está se programando para viajar, programando suas férias. Então, eu acho que qualquer mercado tem oportunidade para o nicho e o marketplace pode sim ser uma janela aberta para os players experimentarem um pouco com esse nicho dentro de uma plataforma diferente, já consolidada, como a gente sabe que tem grandes players para fazer isso, abrindo oportunidades para isso. Bacana. Maurício? Bom, no meu caso, dentro da minha estratégia, da nossa estratégia de negócio, a minha estratégia é vender o meu próprio produto. Entretanto, já fui abordado diversas vezes por uma série de novos negócios e possibilidades de trabalhar com marketplace, mas, por enquanto, pelo menos nesse ano, eu preferi não entrar, não seguir esse caminho, muito em função da complexidade de algumas integrações. Então, assim, esse ano foi um ano muito bom de consolidação da nossa operação e, portanto, resolvi preferir não entrar ainda no marketplace. Por outro lado, a Chutes trabalha há bastante tempo, assim como a Marcareza também, fazendo a venda para multimarcas online. Então, se uma outra loja online quer comprar os produtos para vender, nós fazemos esse tipo de negócio. Mas entrar em marketplace, por enquanto, eu preferi não entrar. Entendi. Uma oportunidade de uma marketplace, é muito comum o grande varejista ter dificuldade de conseguir dos seus fornecedores de imagem, descrição. Isso é um papo antigo, mas, no caso da Arezzo, por exemplo, com e-commerce, ela poderia facilmente, não tão fácil assim, pelo que você está falando, integrar com o grande varejista e levar o produto da melhor forma de escrito, com as melhores imagens. E, assim, agora os grandes varejistas têm criado departamentos dentro das suas empresas para atender marketplace. Então, era nesse quesito que eu estava falando. Só complementando, o que eu falo muito em questão de complexidade? Até então, praticamente todos os players que vieram conversar comigo teriam um modelo onde, por exemplo, a compra se daria do lado dele, ele faria o faturamento, depois haveria um repasse para mim, e eu teria que cuidar toda a parte de fulfillment e todo o restante. E aí se mostrou de uma complexidade muito grande para o meu momento entrar nesse tipo de jogo. Mas é uma coisa que eu olho com bons olhos e enxergo como uma possibilidade futura, com certeza. Mas não é uma coisa trivial, não é uma coisa simples. Entendi, entendi. Fernando, vocês têm algum... Como é que você enxerga essa parte de sistema colaborando para esse movimento de vender de um lado e entregar de outro? Como é que você vê isso? Vocês têm alguma visão relacionada ao tema marketplace, ao tema integração entre varejistas? Boa tarde a todos. Eu acho que precisa conceituar um pouco o que é marketplace, primeiro. De uma forma bastante rápida, seria interessante separar o shopping virtual de um marketplace. E, falando a grosso modo, o shopping virtual hospeda lojas, centraliza o checkout e depois de fechado o pedido ele não tem mais nada a ver com isso. quer dizer, toda a loja passa diretamente para a loja. Esse modelo é um modelo que, na verdade, você está oferecendo tráfego ao lojista e você tem muito pouco... O shopping tem muito pouco controle sobre o comportamento do lojista. Então, ele pode... Porque o lojista pode ter problemas com o seu cliente. Então, a gente, numa frase, a gente podia dizer que o shopping virtual, o cliente do shopping virtual é o lojista, não é o cliente do lojista. Ele não tem responsabilidade alguma sobre o cliente do lojista. Agora, um marketplace, numa concepção mais profunda, que é algo muito parecido com a Amazon, o cliente do marketplace, o marketplace monopoliza todo o contato com o cliente. Então, ele é corresponsável com o lojista em relação à venda. Então, se o lojista se comporta mal, entrega a mercadoria atrasada, ou não entrega a mercadoria, ou entrega a mercadoria variada, ou tem dificuldade na devolução, a responsabilidade também é do marketplace. Então, esse modelo do que é praticado pela Amazon é um modelo muito mais difícil de ser implementado, porque ele implica o rastreamento completo da venda. Então, tem uma interface, uma troca de informações muito profunda com o lojista, com a transportadora, e tem um contato direto com o cliente. Ele coloca o nome dele em risco quando o lojista faz algum tipo de erro. Então, isso implica também um selecionamento muito apurado de quem participa do marketplace. No Brasil, agora, nesse segundo semestre, vão ser lançados os dois marketplaces, mas ainda muito mais parecidos com o shopping virtual do que com o marketplace real. Quer dizer, nas palavras de quem vão, estão lançando esses dois, estão lançando esses dois marketplaces, esse modelo Amazon vai ficar para 2013, se acontecer. Porque, na verdade, quem está impulsionando o marketplace no Brasil não é somente o fato de eles se aproveitarem de categorias com as quais eles não trabalham ou não têm especialidade, ou são complementares às categorias das grandes lojas. O grande estímulo tem sido a entrada da Amazon mesmo. Eles têm que fazer frente a isso, têm que começar a enfrentar os problemas que a Amazon já sabe resolver e já resolve há muito tempo. Bacana. Vários mercados, a gente viu que apresentou uma tendência ao nicho. Saks, Natchos, enfim, alguns varejistas se deram muito bem no ramo online com loja de nicho. Eu queria ouvir a opinião de vocês se vocês acreditam que essa é uma tendência que veio para ficar ou se isso é algo que os grandes varejistas devem retomar e passar a trabalhar as categorias de forma mais abrangente e centralizada. Eu queria passar a pergunta para o Paulo primeiro. Bom, falando um pouco ainda de marketplace, eu acredito que sim, que essa é a bola da vez. E isso só vem mostrar para a gente que o mercado virtual, querendo ou não, ele acompanha sim o mercado físico. e a especialização, a expertise naquilo que você entende faz diferença. E os pequenos vêm crescendo e vêm mostrando isso. Então, eu acredito que o marketplace ele coloca a gente na seguinte condição. Bom, eu domino aquilo que eu faço, eu entendo de produto erótico. Então, se eu amanhã ou depois eu quiser aproveitar o fluxo de cliente que tem dentro do meu negócio para vender fralda, eu não vou me meter a vender fralda, eu não entendo de fralda, eu entendo de produto erótico. Agora, o caminho inverso. Justamente. Eu acho que aí sim, aí eu vou procurar o rapaz que estava aqui que mexia com fralda. Ou se eu quero vender sapato, se eu quero aproveitar o porte do meu negócio para vender sapato ou a moda fashion, eu vou procurar a Chutes. Ou se eu quiser vender passagem aérea, eu vou procurar a TAM. eu acho que cada um no seu quadrado. Então, eu acho que a coisa veio de cima para baixo e a tendência natural é agora ela vir de baixo para cima. Então, naturalmente, no meio físico, quando a gente, todos nós aqui somos consumidores, quando a gente vai em um magazine, a gente vai em um hipermercado e vai comprar alguma coisa para um camping, vou dar esse exemplo, se eu quero uma coisa básica, tudo bem, mas se eu quero uma coisa mais a fundo, eu vou procurar uma loja especialista naquilo. Então, eu vou em uma loja especialista em camping. E isso está acontecendo, acredito eu, no meio virtual e é um caminho sem volta. Eu acredito que isso aí é a bola da vez, é a tendência e nós vamos ter que passar por isso. Legal, bacana. E que outros mercados vocês acreditam que poderiam ser melhores explorados no Brasil ou que ainda não estão no e-commerce e que faz todo sentido estarem? Queria passar a pergunta para a Manuela. Como eu falei anteriormente, eu acho que ainda tem bastante espaço para agências de experiência, de nicho, e eu me coloco como airline, mas eu acho que tem mercado para bastante disso ainda. Eu acho que falta metabuscadores de nicho para produtos, tanto do varejo quanto para serviço, principalmente serviço, porque ele é difícil de catalogar, então é mais difícil de você fazer comparação de preço, comparação de tudo, mas eu acho que tem muito espaço para isso ainda, porque o e-commerce vem para atender uma necessidade da comodidade. Atendido ainda, eu acho que tem espaço para crescer. Então eu trabalharia mais nesse sentido. Entendi. Maurício, tem alguma opinião específica sobre algum segmento que ainda não adentrou o e-commerce? Na verdade, eu não tenho opinião sobre algum segmento específico, mas o que eu enxergo é que tem muita oportunidade para novos nichos. Acho que o mercado brasileiro está em um processo de maturação e existe uma questão cultural também, que leva muito a isso. Pegando uma cultura norte-americana, por exemplo, se eu for procurar alguma coisa, produtos específicos para um esporte super específico, sei lá, jogar peteca, eu posso encontrar uma comunidade, encontrar um grupo, encontrar uma loja com um mix de produtos que eu tenho muita variedade, eu tenho um long-term maior. Então essa é um pouco da minha sensação. Agora falando de segmentos específicos, eu, num primeiro olhar, pensando agora rapidamente, não me vem nenhum segmento à cabeça. Não, ok. No varejo como um todo, os produtos que vendem mais eles tendem a ter as margens mais apertadas. Eu queria que vocês transcorressem um pouco sobre que estratégias vocês usam para melhorar a margem geral do e-commerce de vocês, se utilizam importados ou não, e por que não. Enfim, vou passar a pergunta para o Paulo. Bom, margem, falar de margem é um negócio complicado, principalmente, no que diz respeito à web. porque as coisas no mundo web acontecem muito rápido. Então, o produto que você tinha uma margem aceitável hoje e amanhã pode ser o pior produto do seu negócio, porque tudo é muito rápido. Hoje, a gente analisa um fornecedor, fecha um negócio com aquele fornecedor, você tem uma margem aceitável no produto, dentro de quatro, cinco dias, seu concorrente já está com um produto no site dele com uma condição melhor. O que a gente encontrou para tentar minimizar um pouco isso foi trabalhar a questão de marca própria. Então, a gente buscou alternativas de marca própria, a importação fez parte disso, a gente trouxe produtos de fora também, mas buscando sempre essa identidade única. Porque, quando a gente cria uma identidade única para o negócio da gente, fica difícil dos outros acompanharem. Então, eu acho que isso tem que ser pensado principalmente na web, que a coisa acontece muito rápido. Essa foi a saída que a gente encontrou e deu certo. É, criar conceito mesmo, né? Justamente. Maurício. E falando no nosso caso especificamente, bom, nós vendemos produtos que são próprios e nós temos bastante controle sobre a cadeia inteira que envolve desde a fabricação até a entrega do produto na casa da cliente. E por ser um produto fashion, um produto que tem muito valor de branding, tem um grande valor agregado, a gente consegue trabalhar muito bem a margem em cima disso. Então, assim, a empresa como um todo tem um trabalho muito forte, muito assertivo no que se refere à margem. Falando do e-commerce especificamente, eu tenho um trabalho que eu penso todos os dias o que eu posso automatizar, o que eu estou fazendo manualmente, qual trabalho que eu estou fazendo um trabalho burro, por assim dizer, que eu posso parar um tempo, fazer um desenvolvimento e automatizar. Uma vez um amigo meu usou uma frase e falou assim, ah, eu sou um programador preguiçoso, eu gosto de dizer para todo mundo isso, eu sou preguiçoso mesmo, porque eu faço uma vez para nunca mais ter que fazer de novo. E eu acredito muito nisso, acredito que para manter a margem, para manter um trabalho com uma margem bacana e elevada, eu tenho que ser enxuto, e para ser enxuto eu tenho que ter uma operação inteligente, automatizada, e envolve muito planejamento, como foi dito hoje o dia todo, foi recorrente o tópico planejamento. Então acho que é muito importante e é esse que eu enxergo como sendo o caminho. E vocês utilizam algum sistema para cuidar da precificação, para monitorar a concorrência, como é isso? Hoje, falando assim, do e-commerce especificamente, nós não utilizamos uma ferramenta de pricing. Eu até não sei dizer dentro do grupo se alguma área especificamente mais ligada à produção utiliza alguma coisa. Eu imagino que sim, mas eu não tenho essa resposta agora. Agora evidentemente que a gente faz um trabalho grande numa linha a mais ali, macro, acompanhando, enxergando muito como está acontecendo. O que a gente faz do nosso lado, na verdade, para ter alguma inteligência nesse sentido, mas aí não tanto falando em concorrência, é estar constantemente avaliando o giro dos produtos. Então a gente está sempre cuidando o que está girando, o que não está, e se for necessário remarcando. E aí, nesse sentido, é uma política global da marca. Eu não falo apenas do e-commerce, mas falando de uma estratégia da marca como um todo. De acompanhar todas as lojas, o que gira, o que não gira, e trabalhar em cima de vários R's que a gente chama, entre eles, falando de remarcação e remanejo. Então daqui a pouco, um produto que não vende bem no Nordeste, vende bem no Rio Grande do Sul, então eu posso fazer um trabalho de deslocar de um lado para o outro. Bacana. É difícil falar de e-commerce sem falar da Amazon. A Amazon, por exemplo, puxei esse assunto de preço, porque a Amazon, por exemplo, eles têm precificador automático. Chegou uma época que nos Estados Unidos a Amazon comparava com a concorrência e falava o produto está um centavo mais caro do que o concorrente. E aí, assim, um caso antigo de um livro de curva D chegou a custar 12 milhões de dólares. Coisas absurdas. Eu queria ouvir da Manuela um pouquinho como que a TAM trabalha a precificação, se tem sistema, como monitora a concorrência, como é isso? Dentro do mercado de companhias aéreas existem softwares específicos de monitoramento de preço, até porque não seria nenhum trabalho manual de entrar em um site e simplesmente fazer busca, porque existem fatores como antecedência, como disponibilidade de assentos, é muito dinâmico, então tem softwares específicos para isso. Que a gente usa para monitorar a concorrência como a concorrência usa para monitorar a gente. E a gente observa que no mercado como um todo, no mundo, existem diversas formas da airline, como o serviço, ou como qualquer player, na verdade, de colocar preço. Você pode ficar olhando a sua concorrência o tempo inteiro, ou você pode ficar olhando só a sua demanda, ou só o seu custo. A verdade é que a gente está sempre fazendo um mix de tudo isso. Mas em mercados onde a margem é justa, eu acho que a tendência é cada vez mais você começar a olhar para a sua margem e o que funciona para o seu produto, o seu cliente, e fazer o seu preço. E aí usar a concorrência como um termômetro, mas sabendo que você está oferecendo um produto próprio e que tem o seu custo e que você não pode usar isso apenas como balizador. Eu particularmente não enxergo dessa forma. E o que a gente observa muito claro, e eu gosto de dar esse exemplo que ele é do varejo tradicional, mas lá nos Estados Unidos tem uma empresa chamada JCPenis, que fez uma estratégia de uma nova abordagem para preço, eles estavam sempre em liquidação. Então você chegava lá, os produtos estavam sempre com 50% off, 70% off, o que eles fizeram? Eles remarcaram tudo, falaram assim, aqui não tem mais liquidação, aqui não tem mais preço .99, aqui é uma abordagem direta e franca a preço. E, de cara, o que eles viram foi uma queda nas vendas, porque o cliente quer perceber aquele desconto, ele quer achar que ele está pagando 20% por um produto que valia 40%. Ele não quer pagar 20% por um produto que vale 20%. Ele gosta dessa... Então a gente pode fazer tudo direitinho no sentido preço, no sentido margem, não isenta a gente de de vez em quando ter que trabalhar com uma mega promo, porque a gente sabe que tem demandas que a gente só estimula quando a gente diminui o preço. Então eu acho que é muito próprio de cada player, de cada mercado, mas eu acredito muito em cuidar da margem, eu acho que no longo prazo a sustentabilidade e a rentabilidade ela não tem substituto. A última linha fica azul, é importante. É sempre. Você tocou num ponto legal que a gente fala em relação à promoção. Cliente com perfil promocional, normalmente só compra em promoção, compra sempre, você consegue fidelizar um cliente que você trouxe com uma promoção agressiva? Eu queria ouvir do Paulo como é que ele trabalha esse lado promocional no e-commerce dele, se isso tem muita interferência nas vendas, enfim, se você chega nesse nível de detalhamento, o cara que veio através de uma promoção ele volta a comprar depois ou não, esse é um cliente com perfil promocional ele só vai funcionar a hora que eu lançar a promoção para aquele cara. Eu acho que a Manuela brilhou na colocação dela aqui em relação a preço, porque eu divido com ela essa questão. a pergunta que eu acho que nós que estamos nesse segmento devemos fazer para nós mesmos é se nós estamos vendendo preço ou se nós estamos vendendo produto, porque muitas das vezes se percebe que está se vendendo preço. Em Minas Gerais a gente tem um player de eletrônico que ele deixa bem claro na divulgação dele que eu vendo preço. Então, essa é a política dele, eu acho que a gente deve respeitar essa política, ele vende preço, ótimo, então, que se discuta só o preço. Mas existem outros nichos que se discute produto e valor agregado. Então, o e-commerce, apesar de ser uma coisa nova, ele tem origem na venda que está lá atrás, a venda natural, onde se agrega valor. Falar que não se consegue agregar valor na web, eu acho que que é mito. Consegue sim. A gente consegue. Não porque a Manuela está aqui, mas voar de gol é diferente de voar de Itam. Ah! Então, eu acho que se percebe isso. Então, num primeiro instante, o consumidor, num primeiro instante, quando, eu vou dar um, eu vou exemplificar em relação a um fato que aconteceu comigo, e eu sou mineiro, viu, gente? Então, a gente é contador de causa. De princípio, a gente vai sim para a questão do preço. Acho que isso é natural de todo consumidor. Mas, numa segunda instância, a gente pensa, quando eu voei numa outra companhia, o tratamento foi diferente. Eu tinha que comprar o cafezinho. E eu sou mineiro, eu estou acostumado a entrar na casa do meu amigo e ele me oferecer um cafezinho. E quando eu entrei naquela casa e eu tive que pagar o cafezinho, eu senti saudade da Itam. Então, eu acho que ela vai me dar até alguns pontos lá na minha fidelidade. Eu vou tirar você de perto dela. Mas que fique bem claro isso, que fique claro que a gente tem que dar um basta nessa questão de preço. E a Amazon nasceu um dia lá atrás, mudando conceitos, quebrando barreiras. E a gente também pode fazer isso. Então, chega de parar em modelos pré-definidos. Vamos tentar criar modelos novos, modelos diferentes. E o que eu vejo de interessante, de legal, é que essas empresas pequenas, e eu me coloco dentre elas, elas, por não ter, talvez, um capital vasto, elas têm que trabalhar a criatividade. E a criatividade é que agrega valor ao produto. E isso, eu acho interessante. Publicidade, aparecer, dinheiro faz. Agora, tem que deixar dinheiro também. Às vezes, tem que usar a criatividade para fazer. Bom, vou entrar em uma área de logística, aí vou pedir muito a colaboração aqui do senhor Fernando. A gente sabe que dar entrada nos produtos da forma correta, armazenar da maneira correta, colocar mais próximo da expedição aquele produto que vende mais e colocar do lado dele o que normalmente vende-se junto, não é algo que você faz manualmente. Eu queria ouvir do Fernando o que ele acha que são os maiores desafios do ponto de vista dos fornecedores de sistema, dos fornecedores de tecnologia, e quais são as dificuldades que você tem encontrado e de repente colocar na cabeça do varejista, do cliente que ele precisa fazer para trabalhar melhor. Eu queria voltar um pouquinho, ampliar a abrangência da sua pergunta, dizendo sobre a margem. Eu, da empresa que eu trabalho, fornece serviço para grandes empresas do comércio eletrônico, então o que eu vou falar se refere a sete ou oito das top 10 do Brasil. A grande pergunta é isso, se conhece a margem líquida? Não, não se conhece a margem líquida, se conhece a margem bruta. Se você pegar o valor da venda, tirar o frete, os impostos e o custo de aquisição, para por aí. Por que a coisa para por aí? Eu vou contar um pequeno caso só para você ver a gravidade disso aí que eu vou falar. Um grupo de banqueiros que empresta dinheiro para investidores reuniu a nata do comércio eletrônico para responder a seguinte pergunta. Esse negócio dá dinheiro ou não dá dinheiro? Porque o único que publica balanço é a B2W. E os balanços da B2W não estão bons. então eu estou com dúvida porque esse negócio ainda é um negócio misterioso. Eu não sei se esse negócio dá dinheiro ou não dá dinheiro. Então, e fica a dúvida. Realmente, a grande preocupação do grande varejo eletrônico é o cálculo da margem líquida. Para você, um outro caso para vocês. Uma das modelagens que existem, as mais tradicionais modelagens de controle é a modelagem contábia. o plano de contas reflete os negócios da maneira com que você os quer controlar. E isso é a contabilidade geral que dá satisfação ao fisco, etc. A contabilidade gerencial ou de custos ela tem por objetivo informações gerenciais próprias da empresa. Eu quero saber quanto está custando o meu produto, quanto está custando determinada atividade, o processo, etc. Na verdade, nem a modelagem contábil do comércio eletrônico está estabelecida. Existem eventos contábeis, eventos reais que não estão refletidos nos planos de contas. Os planos de contas ainda do varejo vêm do varejo tradicional. Existem eventos no varejo eletrônico que não estão refletidos nos planos de contas. Então, se não estão refletidos na contabilidade geral, quanto mais o reflexo na contabilidade gerencial. Então, por exemplo, eu tenho custos que não são apontados. Então, essa é a razão pela qual não se conhece a margem. E não se conhecendo a margem, quando eu amplio categorias, eu não sei qual categoria que está me dando lucro, qual que está me dando prejuízo. E a precificação, na verdade, olha o preço de aquisição, olha como é que está a concorrência para o estabelecimento de preço final. mas eu não consigo enxergar os meus custos. Então, isso é uma realidade. Então, quando se fala em preço sem falar em custo, eu acho uma coisa completamente insuficiente. Voltando ao problema da... Se existe ignorância em relação a isso, dá para se ver a pouca importância que se dá às atividades que são exercidas após o fechamento de pedido. ninguém dá muita bola para isso. Na verdade, quem começa a se preocupar com isso é quem tem mais ou menos mais do que 500 pedidos por dia. Aí ele começa a tropeçar nos fios e a atividade, os custos dele, os custos logísticos dele, não digo a logística externa, que é o transporte, que é a logística interna, que é a armazenagem, separação, embalagem, essas coisas todas, começa a pesar. Mas não é só aí, tem os custos administrativos que também não são usados. E depois tem custos ou vantagens que ocorrem depois da venda ou depois da entrega, que é a... Já foi levantado na palestra passada, que é a reversa. Todas essas atividades ainda estão fora, estão fora do controle. Então, na verdade, uma grande preocupação, bem atual mesmo, para o grande farejo é o conhecimento dos hábitos do cliente e a verdade sobre as suas margens. Isso aí está sendo uma preocupação generalizada. E aí vem o problema do marketplace. O marketplace vem por causa do abandono de categorias. Quer dizer, é o estudo aprofundado da margem que permite que você continue com algumas categorias ou saia delas. De tal forma que você utilize a especialidade de outro em que tem custos menores do que os teus. Essa é a essência. Mas isso aí está engatinhando ainda. Isso aí está ainda no começo. Houve uma voracidade muito grande na ampliação das categorias, buscando participação de mercado e aumentando a visitação. Essa fase acabou. Essa fase já se encerrou. Mas ainda não está claro o próximo passo que é o que vai ficar comigo e o que vai sair. Só vai ficar claro quando nós tivermos uma realidade de custos. Está bom? Perfeito. E quando a gente quando você fala de realidade de custos a gente assim o tempo esgotou vou colocar mais uma pergunta só e aí abro para a plateia. Quando você fala de realidade de custos a gente sabe que tem o custo de trazer o cara para a tua loja quanto custa realizar uma venda quanto custa analisar o risco daquela venda custo de embalagem enfim custo de mão de obra tem uma série de custos e quando a gente projeta isso basicamente o que se acredita é que você vai ter um aumento de frequência para que esses custos sejam reduzidos. Então aquele cara que já é seu cliente se ele voltar a comprar com você o custo daquela venda é zero ou muito próximo disso o custo de aquisição daquela venda se aquele cara já é teu cliente você pode ou não analisar o risco daquele pedido e isso diminui custo e a gente a grande verdade é que no e-commerce muitos dos e-commerce ainda não sabem se isso vai acontecer a hora que a gente tirar as promoções a hora que parar de anunciar a hora que parar de impactar o cliente de alguma forma. Para fechar eu queria perguntar como a Uniconsult basicamente as empresas do sistema estão se preparando para atender esse mercado de e-commerce porque o que se vê são poucas empresas especializadas prestando um serviço bom e com grande demanda de clientes então assim tem empresas análise de risco por exemplo uma domina o mercado ERP para entrantes tem uma que vai que vai bem que domina o mercado como vocês se preparam e como vocês enxergam que vai funcionar essa escalabilidade daqui para frente se de uma maneira geral o mercado está satisfeito com as empresas que fornecem tecnologia tem um ponto importante o comércio eletrônico é muito caro por que ele é caro? porque ele é novo e todo produto novo praticamente 10 anos de vida 15 anos de vida e nasceu de uma maneira muito pouco organizada com quase tudo que nasce de uma maneira pouco organizada então ele nasceu muito atomizado quer dizer tem os fornecedores de loja os fornecedores de back office o fornecedor de análise de risco o fornecedor de meios de pagamento os gateways e tem o operador logístico essas coisas nasceram separadas e cada um e continua assim tem a porta de entrada de um de um de quem quem quiser entrar nesse mercado compra uma loja depois ele se preocupa com o back office depois ele não dá conta do estoque vai procurar um operador logístico e cada um faz um preço quer dizer então e quem é procurado primeiro faz um preço maior que é a web store e depois ele vai em cadeia o último da cadeia que é o operador logístico tem menor chance de impor o preço e o primeiro tem maior chance de impor o preço essa visão parcelada de um processo integrado é cara é cara porque eu preciso fazer três contratos e essa barreira está sendo difícil de ser de ser quebrada porque esses esses produtores individuais buscam maximizar seus preços e a consequência disso é o não desenvolvimento de mercado as empresas grandes elas têm potencial para pagar cada um desses agentes mas as empresas médias e pequenas não tem condições isso está sendo uma barreira para a expansão de mercado e como é que a Uniconsult vê isso a Uniconsult está acabando de lançar uma plataforma para pequenos e médios empresários mas que roda na nuvem sem a necessidade de hardware de licença de software e com serviços agregados que em geral escapam do controle do pequeno empresário mas a coisa não para aí é preciso que os produtores de loja de back office de análise de risco de gate de pagamento e de operador logístico ofereçam uma solução integrada de tal forma que os custos podem baixar e permitir o desenvolvimento desse mercado a ampliação desse mercado eu acho que o mercado vai se estagnar as empresas vai ter uma barreira de entrada bastante grande por causa dos custos e em parte os culpados desse custo é esse desenvolvimento histórico que não podia ser de uma outra forma mas esse modelo já está se esgotando ele não pode continuar dessa forma senão o mercado não se expande ele tem uma tendência concentracionista bastante grande que dá para se ver disseram aqui que tem 10 lojas que correspondem a 80% do mercado essa tendência é inevitável mas esses 20% eles estão com grande dificuldade de crescimento porque não tem uma ferramenta um instrumento operacional que as façam crescer e talvez quando isso existir a gente chegue na tão desejada margem líquida tudo integrado tudo passando o preço de quanto o teu pedido deixou na última linha pessoal a gente está com o tempo esgotado eu queria saber se a plateia tem alguma pergunta a gente tem tempo para uma pergunta opa vamos lá André Mafei da Pimais um problema que o Fernando expôs deve ser comum a vários ramos é como conhecer o cliente e para fazer o planejamento das operações gostaria de abrir a pergunta de como vocês têm feito como vocês sugerem para diferentes tamanhos de e-commerce fazer como conhecer o cliente para saber como se planejar ele quer saber uma pergunta que você expôs é conhecer o cliente ele perguntou como conhecer o cliente e a partir daí montar-se uma estratégia quem quer responder essa começa com o Paulo conhece bem os clientes dele é muito fácil você conhecer o seu cliente é só você perguntar para ele é bem simples assim parece complicado a gente fica complicando as coisas que são fáceis é só você perguntar para o seu cliente o que ele gosta apesar que a web ela já tem ferramentas analíticas que vão te dar um perfil elas vão traçar um perfil do seu cliente mas nada melhor do que você virar para o seu cliente e perguntar para ele olha como que você gosta não é isso? então já que eu estou no meio erótico mas peraí como é que você gosta de fazer? peraí homem ou mulher? é assim que você gosta? porque eu quero fazer da forma que você vai você vai se sentir bem é por aí não tem muito mistério não tem muita muita não é tão complexo quanto parece pergunta para o seu cliente a gente tem ferramentas hoje a maioria das plataformas tem ferramentas de consulta você tem se você não tiver você pode pedir o seu desenvolvedor ele vai criar para você um questionário que você pode enviar para o seu cliente aqui tem várias empresas de e-mail marketing que tem isso pronto você pode enviar para o seu cliente ele vai responder o questionário vai voltar mais cedo teve uma empresa aqui que é o Luke se eu não me engano que ela falou que ela começava o negócio com um quiz onde o cliente respondia algumas perguntas principalmente a mulher ela respondia algumas perguntas e dali ela já traçava o perfil do cliente dela então é dessa forma você vê que ela já começa o processo querendo saber com quem que ela está lidando e você pode fazer isso no final também no final você pode perguntar opa você veio aqui você entrou você comprou você é quem por que você comprou na minha mão a gente tem que parar de olhar o cliente assim e sentar do lado dele e ver o que ele está vendo perguntar para ele olha deixa eu ver o que esse cara viu por que esse cara comprou na minha mão será que o meu visual está legal foi por causa do meu visual foi por causa do preço quem compra por causa de preço provavelmente não volta porque a única coisa que interessa para ele é preço então quem vende só preço tende a andar numa linha de risco amanhã se você não tiver preço provavelmente você não vai ter cliente então são coisas que a gente tem que parar e pensar um pouco acredito eu espero que eu tenha ajudado e respondido um pouco a sua pergunta bom eu vou complementar de forma rápida aqui que eu sei que o tempo está esgotado eu acho que esse trabalho tem que estar muito calcado naquilo que a gente falou bastante eu volto a repetir em planejamento em estratégia acho que ferramentas existem inúmeras e no nosso caso onde tem loja física e online eu tenho que ter uma estratégia grande aí de CRM para conseguir entender quem é o cliente que foi na loja física quem foi no online do lado do online vocês todos aqui devem usar acredito o Google Analytics que é uma ferramenta fantástica que tem um milhão de possibilidades e customizações existem outras ferramentas à disposição também que até procuram trazer dados mais qualitativos como é o caso da Naveg eu acho que a grande sacada é conseguir extrair o máximo possível de informações falando na web sem necessariamente ter que fazer longos questionários fazer questionários mais interativos como o caso do Luke ou pegar muito pelo perfil de navegação que é o que muitos de vocês devem trabalhar quando a gente fala de remarketing eu consigo captar o cliente que está navegando no meu site eu sei os produtos que ele viu e eu ofereço um produto adequado mas acho que falando da parte de conhecer o cliente acho que é uma estratégia de CRM e eu acho que tem muitas ferramentas para trazer esse resultado basta planejar entender o que eu preciso o que eu quero e sobretudo ter alguém com inteligência para analisar porque se eu tenho dados mas eu não tenho uma inteligência analítica eu não sei o que fazer com eles então assim é fundamental ter estratégia e ter uma pessoa capaz de decifrar esses dados e converter isso em um plano tático um plano de ações Manuela é só uma frase que eu ouvi até num evento do e-commerce Brasil que diz que o cliente responde o que você quiser saber desde que você dê alguma coisa em contrapartida para ele e eu não estou querendo dizer de eu preciso dar um brinde mas eu preciso dar uma recomendação personalizada que seja pertinente para ele ou eu preciso fazer um remarketing que pegue no ponto no momento que ele vai converter isso vai atender o seu cliente e consequentemente vai atender você então assim você pode perguntar o que você quiser desde que você ofereça alguma coisa em contrapartida se posso dar uma sugestão prática algumas ferramentas elas disponibilizam dados de quem deixou itens no carrinho de compras a gente no meu amigo pet algumas vezes ligou para esses clientes e perguntou por que eles não finalizaram a compra e assim os resultados são surpreendentes começa pelo que pelo que vende mais liga para o seu cliente de vez em quando ele quer falar ele quer te dizer alguma coisa se puder dar um um cupomzinho fica mais fácil gente queria agradecer o tempo de todos vocês aos nossos quatro participantes Fernando eu só queria dar um recado realmente esse assunto tem muita ferramenta como como você disse falta inteligência não que não tenhamos pessoas inteligentes é preciso ter experiência também esse contato que eu tenho com as grandes lojas eles eles sempre estão reclamando o fato de que os dados estão no banco de dados as ferramentas estão lá mas eles não conseguem extrair nada de bom porque está faltando gente que saiba fazer isso e por que isso aí é relativamente novo nas lojas físicas eles não dispunham de tantas informações como no comércio eletrônico então não há uma tradição analítica muito boa especialmente no Brasil então esse é um mercado de quem quiser se dedicar a ele é um mercado que está precisando de profissionais e está ainda muito muito cru não se tem nenhum estudo não se tem nenhum pensamento acumulado a esse respeito é um campo a ser desenvolvido ainda no Brasil bom gente agora sim agradeço a atenção de vocês a participação Manuela Paulo Fernando Maurício obrigado aplausos aplausos Obrigada.